E por falar em saudade, onde anda você, onde anda esses olhos que a gente não vê, onde anda esse povo que me deixou de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia nas noites, nos bares de Tão, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio, na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos pais, que a canção de jovem traz em você. E por falar em paixão, em razão de beber, você vê que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Hoje eu saio, na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos pais, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de beber, você vê que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Você. Parece um Fortaleza, né, esse? Obrigado.